A informação é direito de todos, a imprensa é o meio que interliga a notícia ao cidadão Para isso, jornalistas de todos os meios estão sempre expostos E ultimamente, encontrando cada vez mais dificuldade para trabalhar Quando se trata de segurança pessoal e liberdade de expressão O assunto virou tema de debate entre profissionais da comunicação e da área jurídica Que se reuniram em uma live transmitida ao vivo pela internet Cresceu enormemente a partir de 2018 os ataques virtuais aos jornalistas Mas eles também provocam danos, eles igualmente afetam a saúde emocional do profissional Eles igualmente provocam uma reação, vamos dizer assim, das empresas e dos profissionais Que é de, eu não diria de autocensura, mas de questionamento da segurança Do profissional e dos cuidados que esse profissional tem de tomar ao exercer a sua profissão A jornalista e advogada Florani Mota explicou o que deve ser feito por esses profissionais Primeira coisa, fazer uma ata notarial Faz um print de tudo que foi feito, aquelas agressões que você teve nas redes sociais Registra no cartório essa ata notarial para que possa ser juntado ao processo De todas essas agressões online, as postagens das redes sociais, de sites, de blog O envio de mensagens, tudo isso podem ser juntadas Porque elas podem ser apagadas pelo agressor A representante dos jornalistas de Roraima falou do combate às fake news Quem produz notícia falsa não é jornalista São fascistas se aproveitando do momento para defender seus interesses políticos Os seus padrinhos, os políticos do seu agrado E que quer criar esse clima de terror e fazer o mal para a sociedade A qualidade da notícia e da forma como ela é passada Pode estar ligada à formação acadêmica do profissional Hoje, um repórter não precisa do diploma para atuar na área Os nossos alunos vão para muitas partes do Brasil e do mundo E a gente percebe a intensificação e o nível de exigência da formação de um indivíduo O capital cultural que tem que ser mobilizado para que uma pessoa se apresente como jornalista O defensor público Oleno Matos lembrou do projeto de lei em tramitação que combate às fake news Nós temos que, sim, preservar o direito de informar O direito de se expressar, liberdade de expressão Mas há que também se considerar que essa liberdade de expressão Ela, em alguns momentos, não pode ultrapassar outras garantias constitucionais Direitos que nos são dados pela Constituição Federal A saúde dos jornalistas também foi debatida em relação à prevenção do novo coronavírus O sindicato solicitou que coletivas sejam feitas por videoconferência O Dia da Imprensa marca a primeira publicação do Correio Brasiliense em 1808 O jornal foi lançado com o intuito de informar a população brasileira sobre os eventos na Europa sem a censura da coroa portuguesa O dia da Imprensa marca a primeira publicação do Correio Brasiliense em 1808 O dia da Imprensa marca a primeira publicação do Correio Brasiliense em 1808